No próximo capítulo de Um Lugar ao Sol que vai ao A, nesta quinta-feira 23 de dezembro de 2021, Ravi será preso depois que Francisco, seu filho, passa mal. Renato enfrentará o bandido do Roney, mas uma tragédia vai acontecer ainda no jantar de Santiago. Stephanie, irmã de Erika vai levar uma facada do marido ao defender Christian Renato, e poderá morrer no hospital. Além disso, Christian Renato ficará atônito ao ver algo surpreendente na televisão. Quer saber mais sobre o que vai rolar no próximo capítulo de Um Lugar ao Sol? Então continue assistindo esse vídeo que eu te conto tudo. Por favor, se possível, deixe seu like para me ajudar aqui no canal, inscreva-se e ative as notificações. Participe e responde. Sabemos que nos próximos capítulos, Ravi vai guardar o dinheiro dos desvios para Christian. Na sua opinião, ele deveria fazer isso para ajudar o amigo? Ou ele deveria denunciar todo esse esquema, independente de sua amizade com Christian Renato? O que você faria no lugar do Ravi? De 1 a 10, que nota você daria para a novela de um lugar ao sol? Deixe seu comentário que darei um coraçãozinho para você. Aproveite e me conte de qual cidade você assiste a novela. Quinta-feira, 23 de dezembro de 2021. Roney, que é um homem muito violento e ciumento, chega na mansão à procura de Stephanie, sua esposa. Ele não suporta ver a mulher sentada à mesa com pessoas que ele não conhece, ainda mais porque a jovem está muito sensual. Ele chega e diz, Stephanie, sua piranha. Volte pra casa, agora. Santiago e Christian que estão ali na mesa não gostam da atitude daquele homem desconhecido. Santiago pergunta, quem é esse homem? Erika avisa que é o marido de sua irmã. Christian se dirige ao homem e fala, Ei, mais respeito viu? Isso aqui é uma casa de família. Como é que você chega assim gritando? O cara fica furioso e vai dizer, eu só vim buscar a minha mulher. Essa vagabunda. Ela mentiu pra mim dizendo que estava em casa. Mas onde ela está? Aqui acompanhada de homens. Me diz, Stephanie, qual 2-2 é o teu macho? Stephanie dirá, Roney, pare com isso. Olha o escândalo que você está fazendo. Roney continua feito um touro valente e ameaça arrancar a esposa daquela mesa arrastada pelos cabelos. Vendo que o bandido é um homem muito petulante. Christian Renato então se levanta da mesa. Em seguida ele se aproxima de Roney e fala, Vem bater nela aqui na nossa frente, quero ver se você é macho pra isso. Roney que está aparentemente embriagado enfrenta Christian dizendo, Quem é você, oh almofadinha? Tá pensando que eu tenho medo de você, é? Então vem pra cima. Christian vai pra cima do bandido dizendo, Olha rapaz, você deu fora daqui, antes que eu te dê uma surra pra você aprender a lição. Renato dá um soco na cara do homem que fica com a mão no rosto. Cheio de vontade de revidar, o homem fica com os nervos à flor da pele. Ele olha pro lado e vê em cima da mesa, uma faca e pega ela. Em seguida, ele vai pra cima de Christian Renato com a faca na mão. Nesse momento, Stephanie levanta da cadeira e corre em direção aos dois. Stephanie grita pedindo pro marido parar. Mas no momento em que o cara vai golpeando Christian, Stephanie se atravessa na frente para tentar impedir que Roney cometa um crime ali. Mas quem leva a pior é Stephanie que acaba sendo perfurada pela faca. Os seguranças chegam, retiram o homem dali e entregam ele pra polícia. O ferimento é tão grave que a moça é levada por Santiago juntamente com Erika para o hospital. Noca que sempre achou um absurdo pagar muito, e comer pouco, apresenta a ideia de vender os pratos do restaurante a um preço muito acessível. É minha filha, se a gente vender num preço baixo, iremos ter muitos clientes. A concorrência é que vai ficar zangada. Mas Lara acaba discordando com a avó dizendo, Não, vó, nós também não podemos colocar o preço muito baixo, porque senão, a gente não vai ter muito lucro. Eu acredito que a gente devia fazer como aqueles restaurantes chiques, um pouquinho de comida por um preço alto, porque Rico não gosta de comer muito. Rico gosta de comer pouco e pagar muito. As duas continuam discutindo sobre esse assunto, e Lara acaba aceitando a decisão da avó de fazer pratos com preços baixos. Como o preço da comida do restaurante de Noca começa muito baixo. Forma-se uma fila enorme de pessoas para começar a degustar o cardápio do restaurante das novas empresárias. A fila é tão grande que acaba chamando a atenção da imprensa. Os repórteres chegam para entrevistar sobre o sucesso que o restaurante está fazendo. Só que essa entrevista será assistida por Christian Renato que ficará atônito ao ouvir Noca falar de Lara para os repórteres. No mercado, Christian Renato é visto por Jayce. Ele então se esconde para não falar com ela. Quando Jayce vai procurá-lo novamente, não o encontrará mais. Depois disso, Jayce conta a Noca que viu um rapaz igual ao Christian no mercado. Na lanchonete, onde Ravi está trabalhando, Samuel, o proprietário para dar uma de bonzinho, decide distribuir entre os funcionários frango assado com farofa. A galera que está com aquela fome, decide comer o frango que o patrão liberou. Ravi decide levar sua parte para casa, e diz consigo mesmo. Vou levar um pouco desse frango para casa para comer no jantar. Lá em casa, as coisas não estão muito fáceis. Depois de chegar na sua residência, Ravi, Joy e Yasmin jantam. Joyce bota um pedacinho do frango na boca de Francisco. Ravi reclama. Joyce, você não pode dar essa comida para ele. Mas a garota que é desleixada, dirá, que nada, Ravi. Esse menino já está crescendo. É bom que ele comece logo a comer comida de panela, porque leite está caro demais. Ravi diz. Olha lá o que você está fazendo, hein, Joyce. Depois de algumas horas, Francisco passa mal depois de comer o frango que Samuel distribuiu para seus funcionários. Ravi fica furioso, pois ele percebeu que seu filho só passou mal, depois que comeu o frango. Então ele vai atrás do responsável por isso, o Samuel, seu patrão. Chegando lá, Ravi pergunta para um dos seus colegas de trabalho. Cadê Samuel, aquele safado? Um dos colegas de trabalho vai dizer. Ele está lá dentro. O que aconteceu, Ravi? Não me diga que você também está sentindo dor de barriga. Ravi responde. Antes fosse só eu. Mas o meu filho, que é uma criança, está muito doente depois que ingeriu esse maldito frango que Samuel distribuiu para nós. O amigo então fala. Aqui também tem muita gente passando mal, mas como o patrão é muito bravo e a maioria não quer perder o emprego. Todo mundo resolveu ficar de bico calado. Ravi. Nesse momento, o dono da lanchonete vai aparecendo e diz. Oi, Ravi. Com um semblante muito sério, Ravi olha para a cara do patrão e fala. Samuel, o que foi que você colocou nesse frango? Samuel questiona. Do que você está falando? Ravi continua. Não se faça de sons. Você sabia que o frango que você distribuiu para nós estava com algum problema. O meu filho está agora passando mal. Ele está lá em casa com a mãe e eu vim aqui saber o que você colocou nesse frango. Samuel, que é um cara muito grosso, dirá. Olha aqui, rapaz, eu não estou gostando desse seu tom. Primeiramente abaixe esse tom para falar comigo, porque você está dentro do que é meu. Ravi abre o freezer e tira um dos frangos congelados de dentro. Ele olha o prazo de validade e percebe que está vencido há um ano. Ele diz. Ah, então é isso? O senhor está vendendo o frango vencido aqui? Como já está fora do prazo de validade, você decidiu doar aos funcionários. Você sabia que isso dar cadeia? Samuel fica furioso com a conversa de Ravi e diz. Olha aqui, seu moleque, sai já daqui, antes que a coisa fique feia para você. E eu vou logo dizendo que você está demitido. E outra, sem direito a nada. Entendeu? Ravi dirá. É, então aguarde, porque eu vou ligar agora mesmo para a vigilância sanitária e denunciar você por vender produtos fora do prazo de validade. Além de responsabilizar você por distribuir produtos vencidos aos seus funcionários, que também estão passando mal depois de ter comido seu frango. Espera só. Ravi das costas e o homem pega uma faca e sai em direção a Ravi que caminha de costas. Alguém grita. Cuidado, Ravi. Imediatamente, Ravi olha para trás e consegue se defender da facada. Na sequência, Ravi consegue tomar a faca do bandido e aponta para o pescoço dele. O homem fica imóvel. Ravi joga a faca fora e enche o patrão de porradas. Ravi dá uma verdadeira surra no bandido. A polícia é chamada e Ravi acaba preso por lesão corporal. Sem dinheiro para tirar o marido da cadeia, Joy pede ajuda a Christian Renato, que paga a fiança de Ravi, e leva Francisco para o hospital. Santiago leva Luan ao encontro de Erika, que está no hospital com Stephanie, e fica perplexo ao ver Christian Renato com Francisco. Esse então é o resumo das cenas do próximo capítulo de Um Lugar ao Sol. Por favor, deixe seu like. Inscreva-se no meu canal e ative as notificações. Quer saber de mais uma bomba de sua novela favorita? Então assista um dos vídeos que aparecem agora mesmo na sua tela. Te vejo no próximo vídeo. Foi.